Estamos recebendo aqui o Delegado-Geral da Polícia Civil, Riedel Batista. Já já vamos conversar com o delegado, porque em dois anos de ação, a quadrilha investigada por cobrança de propina para liberar o tráfego de mercadorias no Piauí sem o pagamento de impostos estaduais, teria movimentado mais de um milhão de reais só em cobranças indevidas. Os dados são referentes à Operação Propinagem, comandada pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil. Os valores impressionam. O Grupo de Repressão ao Crime Organizado divulgou que entre os anos de 2012 e 2014, nove servidores da Secretaria de Fazenda teriam recebido mais de um milhão e duzentos mil reais em propina. Foi através da confecção do relatório do Laboratório de Lavagem de Dinheiro, do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, que informou que as rendas dos servidores investigados estavam incompatíveis com o que foi declarada a receita. No dia 7 de julho, a Polícia Civil do Piauí deflagrou a Operação Propinagem e cumpriu 15 mandados de prisão. Eram nove técnicos fazendários e seis empresários. A investigação começou há seis meses e a polícia descobriu que os empresários pagavam propina para os técnicos fazendários para que eles deixassem de fazer a fiscalização. Os acusados chegavam a receber até mil e quinhentos reais para cada fiscalização não realizada. A corrupção acontecia da seguinte forma, eles ficavam em postos de arrecadação da Cefaz e teriam que cobrar o imposto de mercadorias e caminhões que passavam naquele posto fiscal. O fato é que não estava ocorrendo, na sua grande maioria das vezes não ocorriam, ou quando ocorriam, ocorriam com um valor reduzido, aquém do que deveria ser cobrado. Duas semanas depois da operação, todos os acusados foram liberados. Eles respondem o processo em liberdade. Mas agora, o grupo de repressão ao crime organizado investiga mais duas pessoas pelo mesmo crime. Outro técnico fazendário e um empresário. Então são nove técnicos fazendários e seis empresários presos no dia 7 de julho, na Operação Propinagem, que estão respondendo em liberdade. De como disse o Marcelo Fontenelle, mais duas pessoas sendo investigadas. O delegado-geral da Polícia Civil do Piauí, Riedel Batista, está aqui. Delegado, bom dia. Bom dia, Nádia. Esse levantamento sobre esses valores que envolviam as propinas, chegando a mais de um milhão de reais, foi feito pelo Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil. É possível que esse valor seja ainda maior, já que existem mais duas pessoas sendo investigadas? É um trabalho novo, desenvolvimento pela Polícia Civil, em relação a esse trabalho de levantamento de valores desviados de crimes. Então, o Greco fez a parte criminal, a parte de investigação, de prisão, e agora a parte de inteligência no Laboratório, nós estamos agora mapeando todo o prejuízo que foi dado ao Estado, em relação a esses desvios. Então, o objetivo da Polícia Civil hoje não é só prender, é prender e sequestrar bens, confiscar o produto desse crime. No caso específico dessa operação propinagem, que acabou com a prisão dessas pessoas, que agora o inquérito já foi concluído, já foi oferecida a denúncia à Justiça, qual é a situação do momento, delegado? O inquérito já foi concluído, tem algumas investigações ainda por concluir, mas já está no Poder Judiciário, o Ministério Público já ofereceu algumas denúncias, acredito eu, e os investigados estão em liberdade. Vão responder em liberdade, mas vão responder tanto a parte criminal quanto a parte administrativa pela Secretaria de Fazenda. Delegado, antes de eu encerrar, a gente queria mostrar, é que no começo do programa, nós falamos sobre o crime que aconteceu ontem, envolvendo o Abraão Jackson, o Abraão estava no carro junto com o casal que foi executado na noite do sábado para o domingo, aquele casal, o empresário e mais a mulher dele, o Abraão levou um tiro na perna, foi internado, foi liberado, e ontem foi assassinado dentro de carro, o delegado Riedra já falou aqui no começo do programa, numa entrevista gravada, uma pessoa foi detida, e o senhor dizia ontem que estava esperando a confirmação se essa pessoa havia sido realmente a autora dos disparos contra o Abraão, que é esse rapaz que aparece na foto. Já foi identificada essa pessoa? Já foi confirmada a autoria do crime, delegado? Já, a autoria já está definida, só basta agora prendê-lo. Nós estamos com equipes em... A pessoa que foi detida ontem não é a pessoa que teria disparado o tiro? Não, não, não foi confirmada pela vítima que estava no HUT, ela prestou depoimento, mas ela confirmou a autoria do crime, reconheceu a outra pessoa por uma fotografia, e equipes da homicídio, da polícia civil, um todo, e da polícia militar estão em campo na tentativa de prender essa pessoa. E ele teria dito a motivação desse crime, delegado? Na verdade, a motivação, essas pessoas são envolvidas com crimes, e a motivação foi uma divisão de um valor em dinheiro, devido a uma venda de um veículo, possivelmente esse veículo roubado. Tá bom, eu queria agradecer ao delegado Riedel Batista, delegado-geral da Polícia Civil, acompanhando todos esses casos. Obrigada, delegado, bom dia para o senhor. Obrigado, Nath, bom dia a todos.